O auxílio emergencial está realmente virando uma novela. É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já compartilha esse conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom debate, levando informações seguras para pessoas que estão esperando esta informação sobre auxílio emergencial que a Caixa prometeu pagar hoje. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. A Caixa Econômica Federal, através do seu presidente, ele acabou prometendo liberar o pagamento do auxílio emergencial. Hoje, quarta-feira, apresentou estatística, entrevista coletiva, foi tudo muito bem estruturado, mas na hora de operacionalizar o pagamento, deu tudo errado. A Caixa disponibilizou um aplicativo que o Caixa tem, que na verdade ele não tem nada, as pessoas estão ficando muito confusas para utilizar, está dando muito erro, não conseguem consultar as informações, ele não consegue ter acesso às informações. Pessoas que conseguem ter acesso, conseguem no horário muito tarde, que não conseguem fazer nenhum tipo de transferência, quando a expectativa era que esse aplicativo serviria para transferir esse dinheiro para uma outra conta. Esse é o objetivo. Agora, algo de errado aconteceu e a Caixa Econômica Federal acaba não se posicionando, não dá nenhuma explicação para as pessoas. Agora, vamos ver aqui o que o representante da Caixa Econômica Federal, o presidente da Caixa Econômica Federal, ele prometeu numa coletiva. Você vai assistir o vídeo e depois volta para a gente conversar mais um pouquinho. Vamos lá? Então, mais de 4 milhões de brasileiros informais, MEIs, receberam sua informação, que na quarta-feira, dia 22, estarão recebendo, seja em contas da Caixa, de outros bancos, ou na poupança digital. Um pouquinho mais de 1 milhão do Cadastro Único, também, estamos nesse momento, nos próximos minutos e horas, colocando essa informação. Então, o sumário é, pouco mais de 5 milhões de brasileiros adicionalmente receberão, nesta quarta-feira, que também se adicionam aos 2 milhões, 1 milhão e meio de famílias, 2 milhões de números arredondados, do Bolsa Família. Então, teremos, nesta quarta-feira, mais um volume superior a 7 milhões de brasileiros recebendo. Como você percebeu, foi prometido pagamento para hoje. Pagamento, sim. Hoje, serão liberados mais pessoas, mas, na prática, não está acontecendo. Inclusive, nas redes sociais, as pessoas estão questionando muito, o caixa tem, quando, na verdade, é o caixa não tem. Pois ele não está sendo uma ferramenta útil e amigável, para as pessoas sacarem como foi propagado pela Caixa Econômica Federal. É importante que a Caixa assuma, de fato, este erro, este problema, e tente resolver, mas também tenha a postura de vir junto à população, da mesma forma como apresenta as estatísticas das quantidades fabulosas de pessoas que serão beneficiadas com este auxílio emergencial, também venha a público informar o que está acontecendo de verdade para corrigir e quais são as ações que deverão ser implementadas para a correção e quando, de fato, teremos aqui, todas as pessoas terão o aplicativo, um aplicativo ou um meio para receber de forma segura. E o maior problema é que as pessoas estão ficando tão cansadas que elas já pensam em sacar este dinheiro. Por quê? Porque essas pessoas não estão aqui buscando este dinheiro para guardar. Elas estão esperando, estão guardando este dinheiro porque elas necessitam. elas precisam comprar alimento e também precisam comprar medicamento. Essas pessoas necessitam desse recurso. Então, essa expectativa gerou uma expectativa muito grande de disponibilizar esse recurso e as pessoas ficam ansiosas. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão acabar indo até a Caixa Comunia Federal. E aí tem um problema por isso do dia 27 de abril até o dia 5 de maio ter um lote aí a possibilidade de ser retirado esse dinheiro lá nas agências da Caixa ou nas próprias lotéricas que é totalmente inadequado. Mas se as pessoas não conseguirem operacionalizar, utilizar esse Caixa Tem da forma como ele está, elas acabarão indo até a Caixa Comunia Federal para tentar sacar esse valor. E o pior de tudo é que a tecnologia que foi estruturada ela disse o seguinte que a pessoa ao obter o Caixa Tem ao instalar o Caixa Tem ela para fazer esse saque ela tem que gerar um código pois ela não precisa levar cartão não precisa levar nada. O meio para pagar será esse código que será gerado através desse aplicativo. Aí eu pergunto as pessoas não conseguindo nem acessar as informações. Como é que elas conseguirão gerar esse código? Esse é um grande problema que a Caixa Comunia Federal ela precisa de forma pontual resolver. Não adianta fazer entrevista coletiva mostrando dados bonitos quantidades expressivas de pagamentos se a ferramenta que deveria operacionalizar não está funcionando. Se o fornecedor dessa ferramenta fez algo errado tem que ser ajustado para que todo mundo possa ter acesso e utilizar de forma adequada esse aplicativo. Agora você você conseguiu utilizar o Caixa Tem deixa o seu comentário aqui você conseguiu sacar o dinheiro no dia de hoje e transferir através do aplicativo Caixa Tem deixa o comentário aqui embaixo eu quero entender se você realmente conseguiu será que só eu que estou vendo essa informação essas informações que estão na internet todo mundo está vendo será que a Caixa Comunica Federal não está tendo acesso a essas informações e a Caixa até agora não se pronunciou a respeito desse problema pronunciar de forma assertiva direta pontual o que vai fazer para resolver o importante é que a gente tenha uma solução pois muitas pessoas estão na expectativa para sacar esse dinheiro e nós vamos continuar aqui tentando descobrir mais informações para disponibilizar com todo mundo pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo vídeo Tchau.